Ele não fica assim de jeito nenhum. Agora vamos falar de uma coisa séria? Um professor denunciou a polícia civil que foi vítima de um golpista que se passou por assessor do cantor Lucas Lucco. Vou voltar com a Danila Bernardes que vai contar pra gente melhor essa história. Conta pra gente, Danila. Michelle, aquele golpe da clonagem do WhatsApp, que inclusive nós alertamos as pessoas aqui essa semana, né? Pois é, quem foi vítima dessa vez foi um professor intérprete de língua de sinais, de libras. Ele recebeu a ligação de um assessor, de um tal assessor, né? Um criminoso que se passava a ser assessor do cantor Lucas Lucco. E esse assessor disse que ele estava sendo convidado a participar de uma confraternização de fim de ano da equipe do cantor. Como esse professor já tinha prestado serviço pra equipe do Lucas Lucco em gravação de DVD aqui em Goiânia, ele realmente acreditou que estava sendo convidado pra essa confraternização. Só que o criminoso disse na ligação que ele precisava informar um dado, um código que ia chegar pra ele por mensagem. Ele informou esse código que, na verdade, já transferia o WhatsApp dele pro celular do criminoso, que foi feita, assim, a clonagem. Em poder do WhatsApp dele, o criminoso começou a mandar mensagem pra amigos e pra familiares desse professor pedindo dinheiro. E teve amigos que até pegou o dinheiro emprestado pra ajudar o professor e passou o dinheiro pra conta desse criminoso. A gente tá vendo aí um comunicado que foi colocado nas redes sociais do cantor Lucas Lucco, ele alertando as pessoas de que a equipe dele não estava mandando mensagem nem ligando pra ninguém, pras pessoas tomarem cuidado, que se tratava, sim, de um golpe. Esse professor registrou o crime lá na Delegacia de Apuração de Crimes Cibernéticos, que, inclusive, essa semana nós noticiamos que a delegada disse que recebe em torno de cinco denúncias por semana de pessoas que foram vítimas dessa clonagem do WhatsApp e que a melhor forma é realmente quando você receber o pedido de um amigo, de um parente, você confirmar com ele, inclusive até pessoalmente, se for possível, antes de fazer a transferência bancária, né, Michele? Danilo, agora, por falar em golpe, a gente, realmente a gente frisou essa questão do WhatsApp essa semana, mas...